O maior pecado é viver independente de Deus O problema do homem é viver independente de Deus Fazendo o que quer, vivendo como quer Sem Deus no coração, sem rumo e sem direção O maior pecado é viver independente de Deus O problema do homem é viver independente de Deus Este foi o pecado de Adão, esta foi sua decisão Tornou-se infeliz, fazendo o que quis E o problema não ficou somente em Adão Todos os demais herdaram esta maldição Independente de Deus Ignorando o projeto de Deus O qual fez o homem a sua imagem Conforme sua semelhança Para ser o pai De uma grande família De muitos filhos pra sua glória O maior pecado é viver independente de Deus O problema do homem é continuar independente de Deus Pois quem faz o que quer E vive como quer Vive em Adão Vive em Adão Debaixo de maldição O maior pecado é viver independente de Deus O maior pecado é viver independente de Deus O problema do homem é continuar independente de Deus Pois Deus Pois Deus enviou Jesus O único que conduz O homem que se perdeu O homem que se perdeu Novamente ao projeto de Deus Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição Em Adão ou em Jesus Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição Em Adão ou em Jesus Qual a tua posição Em Adão ou em Jesus 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 Aquele que escuta as palavras de Jesus Aquele que pratica as palavras de Jesus É comparado ao homem prudente Que edificou sua casa sobre a rocha E desceu a chuva Correram os rios Correram os ventos Vieram os combates Madra casa não caiu Porque estava edificada sobre a rocha Não caiu Porque estava edificada sobre a rocha Aquele que escuta as palavras de Jesus E não pratica as palavras de Jesus É comparado ao homem insensato Que edificou sua casa sobre a areia E desceu a chuva Correram os rios Sopraram os ventos Vieram os combates E a casa caiu Porque estava edificada sobre a areia A casa caiu Sendo grande a sua queda Aquele que escuta as palavras de Jesus É providente Aquele que escuta as palavras de Jesus Aquele que escuta as palavras de Jesus É provente Aquele que escuta as palavras de Jesus É provente Mas a casa caiu Mas a casa não caiu Solta os ventos Mas a casa não caiu Tem os combates Mas a casa não caiu Aquele que escuta as palavras de Jesus Aquele que escuta as palavras de Jesus É comparado ao homem prudente Que edificou sua casa sobre a rocha E desceu a chuva E desceu a chuva Correram os rios Sopraram os ventos E eram os combates Mas a casa não caiu Porque estava edificada sobre a rocha Não caiu Porque estava edificada sobre a rocha Mas a casa não caiu 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 Não existe vida sem Jesus Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai a Deus se não por Ele Não há outro caminho, não há outra verdade Não existe vida sem Jesus Através dEle, Deus demonstrou o Seu amor Jesus é a prova do amor de Deus Foi por amor que Ele morreu Você precisa crer, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador Ninguém vai ao Pai se não por Ele A salvação se dá por meio dEle A vida interna é conhecer a Ele Você precisa crer, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador Não há outro caminho Não há outra verdade Não existe vida sem Jesus Não existe vida sem Jesus Não há outra verdade Deus é Pai Sim, Deus é Pai Daqueles que creram em Jesus Deus é Pai Querido Pai Daqueles que creram em Jesus Deus é Pai Sim, Deus é Pai Daqueles que creram em Jesus Deus é Pai Querido Pai Daqueles que creram em Jesus Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mais de Deus Sim, a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de ser De serem feitos O poder de serem feitos Fios de Deus Deus Aos que creram em Jesus Deus é Pai Sim, Deus é Pai Sim, Deus é Pai Daqueles que creram em Jesus Deus é Pai Sim, Deus é Pai Sim, Deus é Pai Daqueles que creram em Jesus Deus é Pai Querido Pai Querido Pai Daqueles que creram em Jesus Deus é Pai Deus é Pai Amém. 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 Segue-se o juízo, terás que prestar contas com Deus. A vida é uma, não adianta se iludir. A chance é uma, você tem que decidir. Enquanto a vida é esperança, Jesus é a única esperança. A decisão é feita em vida, porque depois da despedida, cede-se o juízo. Terás que prestar contas com Deus. Enquanto a vida é esperança, Jesus é a única esperança. A decisão é feita em vida, porque depois da despedida, cede-se o juízo. Terás que prestar contas com Deus. 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 E que prestar contas com Deus. Terás 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 que prestar contas com Deus. Os libertará Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus é a verdade Jesus é a verdade Verdade que liberta Verdade que transforma E que nos faz em tudo Mais que vencedores Por aquele que nos amou Mais que vencedores E que nos faz em tudo Mais que vencedores Por aquele que nos amou Mais que vencedores Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele Por quanto não Por quanto não Crê no nome Do filho De Deus Deus amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele Para que todo aquele Deus amou o mundo De tal maneira Deus amou o mundo De tal maneira Deus amou o mundo É algo profundo É algo profundo De dentro para fora É mudança de coração É mudança de mente Mudando a forma de pensar Mudam as atitudes Arrependimento 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 É a solução Arrependimento É decisão É arrancar o mal pela raiz Para impedir Para impedir os frutos Do pecado Do pecado Não é transformação Não é reforma Não é reforma Não é reforma É transformação É Deus É Deus É Deus mudando É Deus mudando É amor 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 É Deus É amor 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 Amor Deus é amor Ele é o autor Na mais linda história de amor Deus é amor Deus é amor Ele é o autor Na mais linda história de amor Nisto se manifestou O amor de Deus em nós Enviando ao mundo Seu Filho Jesus Para vivermos Por meio dele Por meio de Jesus Deus nos deu A vida eterna E esta vida está Em Seu Filho Jesus Quem tem o Filho de Deus Tem a vida Aquele que não tem O Filho de Deus Não tem a vida Deus é amor Deus é amor Deus é amor Ele é o autor Deus é amor Na mais linda história de amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Ele é o autor Ele é o autor Ele é o autor Na mais linda história de amor Perto está Jesus Perto está Jesus Ele está bem pertinho Ele está bem pertinho De você De você Entrega o teu coração Entrega ao Senhor Jesus Ele está bem pertinho De você De você Faça uma oração Creia no teu coração Perto está o Senhor Oh, 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 oh Receba Jesus, o Senhor O único Salvador Ele está bem pertinho de você De você Faça uma oração E creia no teu coração Pois perto está o Senhor Perto está Jesus Sim, perto está Jesus Ele está bem pertinho de você De você Amém 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 Amém.